Te engravido toda noite Só para ver o sol nascer Te engravido toda noite Só para ver o sol nascer Não quero mais dormir do teu lado De fim eu ficar acordado Guardando teu rosto pra lembrar de você Lembrar de você, lembrar de você Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida E o seu olhar é um caminho sem salida O seu corpo é um caminho sem salida Então só entro Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida E o seu olhar é um caminho sem salida O seu corpo é um caminho sem salida Então só entro Na rua ouvindo essa perroque Pela luz no bairro como se fosse outro toque Outro bar, outro porre Somos livres como Giraça de Van Gogh Gira, 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 só de Van Gogh Gira, 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 só de Van Gogh Gira, 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 só de Van Gogh 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 Gira, só de Van Gogh